Novinha, fica de quarto e rebola que eu quero ver Que eu vou sarrar na bucetinha com vontade É sacanagem, que quer então tu vai ter A confirmação é que vai rolar sucessagem Vem na minha que esse é o clima Hoje eu te fordo, você tá doidona Sarrando na bucetinha Esse é o Stallone Santos, pô! Vem na minha que esse é o clima Hoje eu te fordo, você tá doidona Sarrando na bucetinha A melhor vibe é sexo na onda Vem na minha que esse é o clima Hoje eu te fordo, você tá doidona Vem na minha que hoje eu te fordo, te fordo, te fordo Novinha, fica de quarto e rebola que eu quero ver Que eu vou sarrar na bucetinha com vontade É sacanagem que quer, então tu vai ter A confirmação é que vai rolar sucessagem Vem na minha, que esse é o clima Hoje eu te foro, você tá doidona Sarrando na bucetinha A melhor vibe é sexo na onda Vem na minha, que esse é o clima Hoje eu te foro, você tá doidona Sarrando na bucetinha A melhor vibe é sexo na onda Vem na minha, que esse é o clima Hoje eu te foro, te foro, te foro Vem na minha, que esse é o clima Hoje eu te foro, te foro, te foro Tchau Tchau Tchau